Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Vários produtos agrícolas, bens alimentares essenciais, estão a começar a escassear nos mercados da capital timorense. Isto acontece devido a dificuldades de fornecimento dada a cerca sanitária imposta devido à Covid-19. Vendedores no mercado de Taibese explicaram que há vários produtos, incluindo fruta, alface e tomate, que se esgotaram ou estão praticamente a esgotar. A imposição da cerca sanitária para conter a propagação da Covid-19 está a condicionar o funcionamento dos mercados, especialmente de produtos agrícolas, quase todos importados de outros municípios. Alguns fornecedores explicaram que decidiram para a distribuição, outros estão a ter dificuldade em chegar a Dili com produtos frescos. Isto por causa de dúvidas sobre como pedir autorização para o fazer ou as condições em que podem depois regressar aos seus municípios. Pedro Klamar Fui, vice-responsável da sala de situação do Centro Integrado de Estão de Cris, explicou que as autoridades têm conhecimento do problema. Por isso, aprovaram novas regras para permitir que os produtos cheguem, o que implica, na prática, mudança de condutores nas estradas. Esta medida visa evitar a necessidade de obter autorizações para entrada e saída e garante um fluxo mais regular de produtos frescos. Oficialmente, no mercado de Taibese, como em outros mercados da cidade, deviam estar a ser aplicadas um conjunto de medidas e limitações definidas num despacho do ministro da administração estatal. Circular no interior dos mercados, por exemplo, exige higienização de mãos, uso de máscara e distanciamento social. Ficam, igualmente, proibidos ajuntamentos de mais de cinco pessoas em qualquer zona dos mercados, incluindo estacionamento e passeios. Contudo, a realidade é outra. Sem a presença policial, a vida é quase normal entre vendedores e compradores, com muita gente sem máscara, aglomerações de muitas pessoas e pouca gente a higienizar as mãos. As diretrizes implicam, igualmente, uma limitação no horário de funcionamento que passa a ser entre as 6h30 e as 18h30. Assim sendo, fora de horas não é permitida a permanência de ninguém no mercado, à exceção de pessoal de segurança. A imposição da segunda parte da medida cria dificuldades para alguns dos vendedores numa cidade onde a mistura entre local de venda e casa é, em vários casos, muito comum. Alguns vendedores construíram barracas improvisadas de madeira e chapa onde dormem e outros chegam mesmo a dormir ao lado da fruta e verduras que vendem. Tradicionalmente, o mercado nunca está vazio. Além disto, o despacho de Miguel Pereira de Carvalho determina que as regras de segurança sanitária também se apliquem no terminal de microletes da Taibesi. O primeiro-ministro de Portugal anunciou um plano de reabertura a conta gotas. António Costa considerou que, neste momento, se pode falar com segurança de uma reabertura progressiva da sociedade. Temos, por isso, um calendário de reabertura que se inicia a 15 de março e que se prolonga até ao dia 3 de maio. Na próxima segunda-feira, 15 de março, gostaria de destacar as seguintes atividades que podem reiniciar-se. Primeiro, e que diz respeito às crianças, a reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo. Em segundo lugar, e no que diz respeito à atividade comercial, voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias. E também podem ser retomados as atividades de cabelareiro, barbearia, manicures e similares. 15 dias depois, dia 5 de abril, poderão então reabrir as escolas do segundo e do terceiro ciclos, poderão abrir as lojas com porta para a rua até 200 metros quadrados e com atendimento ao público, poderão abrir as planadas de restaurantes, cafés, pastelarias, não devendo ser possível ter mais de 4 pessoas em conjunto e reabrirão também os museus, os monumentos, galerias de arte e outros equipamentos desta natureza. 15 dias depois, a 19 de abril, será a vez de abrir o ensino secundário e o ensino superior, os teatros, os auditórios, cinemas e outras salas de espetáculo, as lojas do cidadão e os restaurantes, cafés e pastelaria, voltarão a poder ter serviço de mesa no interior, limitados a 4 pessoas e a 6 pessoas nas planadas. Passarão também a ser possíveis eventos no exterior, sujeitos à lutação definida pela Direção-Geral de Saúde, e poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lutação dos respectivos recintos. Finalmente, a 3 de maio, os restaurantes, cafés, pastelarias, poderão ter serviço de mesa até 6 pessoas no seu interior, e poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores, sujeitos à lutação da Direção-Geral de Saúde, e as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter aí uma lutação de 50%. A Escola Portuguesa de Dili lançou um concurso literário para assinalar o aniversário do nascimento do Rui Sinati. Esta iniciativa é promovida pela Biblioteca da Escola Portuguesa de Dili, com a intenção de promover a escrita e valorizar a expressão literária. Esta iniciativa, dinamizada pela Biblioteca da Escola Portuguesa de Dili, integra-se no programa da Semana de Leitura, promovido anualmente pela Rede das Bibliotecas Escolares de Portugal. Com o objetivo de promover a escrita e valorizar a expressão literária, a Biblioteca da nossa Escola vem assim promover este concurso Rui Sinati nasceu a 8 de março. Uma palavra final também para o dia de hoje, quando comemoramos também o Dia Internacional das Mulheres. A todas elas, com preito de gratidão, pelo inestimável papel que desenvolvem na nossa global sociedade. Estiveram presentes no lançamento os embaixadores de Portugal e do Brasil em Dili, representantes do Ministério da Educação e do Conselho do Patrono. O embaixador Filomeno da Cruz, no seu discurso, afirmou a importância da Escola Portuguesa de Dili quanto à promoção e disseminação da língua portuguesa. A Escola Portuguesa de Dili Rui Sinati tem sido um veículo para a promoção e disseminação da língua portuguesa, quer junto das crianças e dos jovens, quer junto dos adultos. Espero do fundo do meu coração que os jovens que participem nesta atividade desenvolvem um gosto pela leitura e que um dia, quem sabe, possam vir a ser grandes poetas, como Sinati, ou grandes escritores, como o outro nosso irmão ainda vivo, Luís Cargoz. E faço votos de que, inspirados em Sinati, sejam muitos os jovens a participar no concurso. Já o embaixador de Portugal em Dili apelou aos estudantes que participarão no concurso para aproveitar essa oportunidade a fim de aprender mais. A Escola Portuguesa de Dili, que visa contribuir para a difusão da língua portuguesa e de uma educação de qualidade em Timor-Leste para todas e todos, constitui uma instituição de referência para Portugal, da qual muito nos orgulhamos. Aos alunos que participarão no concurso de literário Rui Sinati, nasceu a 8 de março, desejo-vos muito sucesso e que aproveitem esta oportunidade de aprendizagem. Estou confiante que o legado que este poeta nos deixou servirá de inspiração para as vossas criações e também para o vosso crescimento pessoal. Às professoras, professores e direcção da Escola Portuguesa de Dili, muitas felicitações por esta iniciativa e por todo o trabalho que têm feito e continuarão certamente a desenvolver com o vosso rigor e profissionalismo que destaco, se me permitem, na pessoa do Sr. Diretor. Apresentou-se também, durante o lançamento, um vídeo alusivo à vida de Rui Sinati. Por fim, alguns estudantes reclamaram alguns poemas da autoria de Rui Sinati para assinalar o aniversário do nascimento do poeta. Rui Sinati nasceu no dia 8 de março de 1915, em Londres, Reino Unido e morreu em Lisboa aos 71 anos. Foi um poeta, antropólogo e agrônomo português. O jornalista e bloguista guinense António Alisilva disse que está a viver um estado de terror devido às suas publicações. Não tenho ideia, mas ontem eu disse claramente. Se o presidente liga a minha farmácia, cada vez que eu escrevo uma coisa que ele não gosta, não posso acusá-lo, mas posso pensar. Posso pensar. Se alguém te liga e te ameaça, é porque fotos de aviões. É o avião que era suposto ir a Cabo Verde buscar o Alex Sago, que eu pus no blog e a América mandou retirar o avião daqui. Depois a última foi o voo do presidente Cabo Verde. A Guiné é que sustentou aquilo. E ele ligou-me à noite a dizer que ia mandar pôr-me no meu lugar. Se uma pessoa que se diz presidente e mais, não é só a mim, muita gente, recebe-me, chamar-as iguais. Portanto, nós estamos a viver um estado de terror. Agora, imagina, se as pessoas que gostam de mim também saírem e apanharem o filho de alguém, de um governante, e espancarem-o. Muita gente disse-me isso. Eu disse, epá, por favor, deixa lá. Não é a primeira vez que estou espancado. Não façam isso. Mas as pessoas estão revoltadas. Eu não posso fazer nada. Penso continuar a fazer o meu trabalho. O meu trabalho é para o povo, não é para mais ninguém. Agora, eu sei que muita gente, o próprio presidente disse, apoia-se o Guilherme. Eu apoio e continuo a apoiar. Eu sou livre de apoiar quem eu quiser. Eu não sou sequer militante do PAIJC. Não sou. Eu sou um cidadão, com direitos, e apoio quem eu quiser. O jornalista guiniense Antônio Alisilva, alvo de sequestro e espancamento, em Bissau, disse que a sua língua foi cortada, mas que vai continuar a fazer o seu trabalho. Tenho dores por todo o corpo, não dormi à noite, a cabeça está toda ferida, o maxilar, não consigo comer, só bebi leite. Cortaram uma língua, pelo menos não cortaram toda, mas há uma parte que levanta, e está a me doer, bebo água, dói. De resto, pronto, estou vivo. Eu sou jornalista, com carteira, profissional portuguesa, não ouvi nada. Pelo contrário, e que me surpreendeu, foi ter lido uma declaração do sindicato dos jornalistas de Cabo Verde. Foram firmes, mas de resto, de Portugal não vi nada. Não sei se Portugal pensa que eu fui espancar enquanto blogger, mas eu antes de ser blogger já tinha carteira profissional portuguesa, desde 1995. Até hoje, mantenho a minha carteira, renovável há dez em dois anos, há uns anos esta parte. Mas também não me preocupa isso. As pessoas sabem o que é que aconteceu. O primeiro-ministro de Portugal disse no Parlamento Europeu que a convocação da Conferência sobre o Futuro da Europa constitui uma mensagem de confiança num momento de incerteza e medo. Quando estamos num contrarrelógio para a vacinação, quando milhões de trabalhadores perdem o seu emprego e milhares de empresas enfrentam o risco de falência, quando a incerteza, a angústia, o medo marcam o nosso presente coletivo, a convocação desta Conferência sobre o Futuro da Europa é uma mensagem de confiança e de esperança no futuro que dirigimos a todos os europeus. A confiança de que venceremos a pandemia e superaremos a crise. A esperança de que juntos construiremos uma Europa do futuro, justa, verde, digital. A União precisa de se reforçar com a força da cidadania. Por isso, esta não pode ser uma Conferência das instituições sobre as instituições. Tem de ser uma Conferência dos cidadãos europeus sobre o que querem e como querem o futuro da nossa União. Uma Conferência sobre as questões políticas que verdadeiramente preocupam os europeus. Em Portugal, cerca de duas dezenas de membros do Sintaf concentraram-se em frente à sede do Novo Banco, protestaram contra o despedimento de Nuno Matos e acusaram o Banco de perseguição contra um representante dos trabalhadores. O Novo Banco decidiu integrar o trabalho que era feito pela empresa onde eu estava dentro do próprio Novo Banco. Isto que a empresa já só trabalhava é um ACE, um ACE que trazia vantagens a nível fiscal para o Banco. O Banco agora decidiu integrar esse trabalho dentro do Banco, integrou quase todos os trabalhadores dentro do Banco, houve dois trabalhadores que devido à situação deles, não só da idade, mas também do tempo que já tinham de contribuições, estavam próximos já da reforma e não quiseram continuar. Porque existe muito assédio dentro do Banco, as pessoas têm dificuldades no clima de trabalho e decidiram ir para uma situação de desemprego, sabendo que daqui a um ano ou dois já podem ter acesso à sua reforma. Eu não estou nessa situação, tenho como 90% dos portugueses ou mais casa para pagar, filhos que ainda estão em idade escolar, tenho despesas para pagar, não posso ir para uma situação de desemprego onde vou ganhar metade daquilo que ganho atualmente e onde já tenho a minha mulher também no fundo de desemprego. Portanto, com estas dificuldades todas, vejo-me com uma faca ao pescoço e sem saber o que fazer. Portanto, só posso querer o meu posto de trabalho e continuar a trabalhar e já disponibilizei e já disse várias vezes ao Banco que estou disponível para ir fazer qualquer tipo de trabalho. O que é que diz o Banco? E dizer que pode contar connosco, como pode contar com a CIDB, o Banco simplesmente diz que não me quer no Banco. Portanto, a pandemia tem subido para tudo, só pode, não estou a ver outra, e eles não apresentam-me um motivo, eu não estou a ver qualquer outro motivo, tem a ver com as propostas que através do CINTAF defendi, os postos de trabalho, as tais condições de trabalho que têm que ser melhores, não estou a ver outro problema, porque não é indicado nenhum problema, só dizem que não querem ao fim de 23 anos de trabalho. Nós não só nos solidarizamos, como reagimos e lutamos e vamos exigir a todos os níveis, seja na rua como hoje estamos a fazer, seja nos tribunais, que a legalidade seja reposta. A questão é que isto é uma efetiva percepção a um representante dos trabalhadores, a um dirigente sindical. Esse é o único motivo que leva o novo banco a despedir o Nuno, porque todos os outros trabalhadores da GNDE foram integrados no novo banco. Não se compreende como é que um trabalhador, curiosamente, o dirigente sindical do sindicato da CGTP, que são os sindicatos que organizam os trabalhadores para resistirem e lutarem e para defenderem os seus direitos, e é este trabalhador que é escolhido para uma percentual reestruturação, que não existe, que seja a ter feito, vai lutar. A secretária-geral da CGTP de Portugal disse que o desconfinamento é fundamental, mas têm de ser garantidas todas as condições de proteção dos trabalhadores. Hoje foi conhecido o plano, de facto, o que a CGTP tem de colocar é necessário garantir a proteção dos trabalhadores, é necessário garantir a proteção de todos nesta situação. Para isso é fundamental o rastreio, é fundamental o seguimento dos contágios, é fundamental a testagem massiva, nomeadamente nos locais de trabalho, incluindo as escolas, agora com a reabertura do funcionamento das escolas de doença presencial, é fundamental garantir que há, de facto, as condições de saúde e segurança em todos os locais de trabalho, nos transportes, que há oferta de transportes de ciência. E é necessário que haja um esforço do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública e dos serviços públicos, de forma a garantir tudo isto. As várias etapas do desconfinamento não nos competem a nós estar a dizer se está bem assim ou se não está, porque não temos nem os dados, nem os elementos, nem o conhecimento técnico necessário para o aferir. O que dizemos é que este desconfinamento é fundamental, porque nós precisamos de reativar todo o funcionamento do país, agora tem que ter garantidas as condições de proteção da saúde, de segurança e a vacinação. Então, o teletrabalho, nesta situação de confinamento, de necessidade de garantir menos gente na rua, menos aglomeração, foi uma forma de ter menos trabalhadores nos locais de trabalho. Mas que, quando terminar, quando terminar este surto epidémico, quando terminar o confinamento, é que vamos ver como é que as coisas vão funcionar, porque nós estamos convictos de que as próprias empresas irão verificar que até a produtividade dos trabalhadores não é a mesma quando estão em teletrabalho, porque é impossível, não estão garantidas as condições necessárias para os trabalhadores poderem fazer o seu trabalho com condições de trabalho, inclusive, e depois, para nós, o prejuízo é grande para os trabalhadores, independentemente de haver profissões e áreas de trabalho em que se compreenda a utilização do teletrabalho. Mas generalizar o teletrabalho só vai servir uma coisa que é aumentar os lucros das empresas, baixando os custos de funcionamento. Mas não vai garantir nem a melhoria da prestação de trabalho dos trabalhadores, pelo contrário, e vai ter consequências graves, teria consequências graves, se assim fosse, nomeadamente na saúde física, psíquica dos trabalhadores. Depois há todo um acrescento de despesas que tem que ser garantido pelas empresas. Muitas delas não estão a garantir e que nós continuamos a exigir que garantam porque o trabalhador não tem que estar a pagar aquilo que a empresa poupa de custos de funcionamento por ter os trabalhadores a trabalhar a partir de casa. Em Portugal, a recém-apossada presidente da Fundação Coaparque, Aida Carvalho, vai manter toda a equipa diretiva e vai continuar os projetos desiniciados. Aida Carvalho disse que o desafio do momento é estudar a forma da reabertura do Museu do Coá, que se espera para breve. Entre outros projetos de continuidade, está uma exposição de João Cotileiro, escultor que morreu no passado, dia 5 de janeiro. Eu posso desde já anunciar que nós vamos reabrir o museu com uma grande exposição, a exposição do João Cotileiro. E, portanto, será esse o nosso cartaz, chamem-me assim, de abertura. Espero-se uma reabertura em grande, e que os nossos visitantes sintam a necessidade de revisitar ou visitar pela primeira vez este museu. Isto será sempre aqui um ponto de encontro, uma casa aberta para todos aqueles que nos querem visitar. Para Aida Carvalho, é também urgente a renovação da frota de viaturas todo o terreno. É uma área em que a nova responsável pela FCP quer contribuir para a pegada ecológica com a aquisição de viaturas movidas à energia fotovoltaica. Urgente, urgente, é a renovação da frota. Nós estávamos a falar de um território excepcional do ponto de vista do património cultural e também do património ambiental. E, portanto, temos que melhorar as nossas práticas, a nossa pegada ecológica. Eu acho que urgente, urgente, era renovar, além do PEPA e dessas coisas que já estão devidamente, que já vinham de trás, portanto, a renovação da frota é efetivamente urgente. Nós temos que implementar aqui um conjunto alargado de boas práticas ambientais, que estou certa, todos os colaboradores estão sensíveis a essa questão e, portanto, será essa a minha grande marca é melhorar a pegada ecológica. De facto, há aqui um desafio enorme, não é? Nós pretendemos dar continuidade a toda a linha que era desenhada pelo Dr. Bruno Navarro e, portanto, a minha nomeação aconteceu no dia 1 de março, portanto, a semana passada. É uma nomeação recente, mas que já tenho comigo, já partilhei o Conselho Diretivo, os restantes membros do Conselho Diretivo e, portanto, teremos continuidade a todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Dr. Bruno Navarro. Pois, o PEPA é, de facto, um desafio. Como sabem, nós temos, ele foi divulgado, publicado, chamamos-lhe assim, em dezembro de 2020 e temos 18 meses para o implementar. Portanto, estamos agora a reunir esforços, a trabalhar com toda a força para o implementar dentro do prazo que está previsto por lá e que iremos, com certeza, respeitar e a responder a esse grande desafio. Sendo que, de facto, é um programa abrangente, ambiçoso, porque estamos a falar aqui do plano, no fundo, de ordenamento deste território, não é? Este território precisa ser ordenado em que vertente? No seu ponto de vista, por onde vão começar? Nós vamos começar por uma questão que é a questão da propriedade, resolver a questão da propriedade dentro da área do Parque Closval de Coa. Olha, nós estamos a rever toda a questão da visitação. Isto porque nós, o ano passado, a Fundação Coa Parque teve um desempenho excepcional durante os meses de verão e, portanto, este ano estamos a crer que esse desempenho se mantenha ou que até possa vir a aumentar. Portanto, estamos aqui a melhorar e a reunir, junto, por exemplo, dos núcleos, estão a ser pequenos arranjos, desde os caminhos aos pequenos muros. Portanto, estamos aqui a preparar os núcleos para esta reabertura. Em relação à embarcação solar, eletro-solar, portanto, irá circular, estamos a crer que durante o mês de maio iremos começar a fazer visitas através de barco eletro-solar e, portanto, estamos aqui a melhorar todas as condições de visita. Nós estamos a trabalhar em abertura de mais dois espaços de visitação. Queremos que no próximo verão, portanto, estaremos em condições dessa reabertura, mas neste momento ainda não podemos afirmar. E esses espaços são núcleos que estavam fechados? São núcleos que estavam fechados e que serão visitados através da embarcação solar. Há 25 anos, Aide Carvalho foi guia e interprete no PAV. Os responsáveis garantem que os guias são um elo de ligação muito importante entre quem visita o território e a divulgação das gravuras do Coá. Os sítios de arte rupestre do Vale do Coá, distribuídos numa área aproximada de 200 km², localizam-se o município de Vila Nova de Fozcoa. Estende-se ainda por uma área que abrange também os municípios vizinhos de Fieira de Castelo Rodrigo, Meda e Pinhello. Como uma imensa galeria ao ar livre, o Vale do Coá apresenta mais de mil rochas com manifestações rupestras. Estão identificadas em mais de 80 sítios diferentes, sendo predominantes as gravuras paleolíticas executadas há cerca de 25 mil anos. A arte rupestre do Coá, escrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, foi uma das mais importantes descobertas arqueológicas do Paleolítico Superior em finais do século XX em toda a Europa. Foram as informações dadas desta edição. Até a próxima! Tchau! Tchau!